Música Ah, eu molhei tudo o microfone, mano Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia E o vídeo de hoje é um review e um unbox, mas é um review e um unbox um pouco diferente Não é de uma máquina de corte, não é de uma máquina de equipamento É de uma minigun Uma mini arma de nanospray Que aparentemente pode ser utilizada pra gente fazer barba, fazer barboterapia Espirrar um sprayzinho no cliente Como se fosse um spray de ozônio, mas um pouco mais compacto, um pouco menor Eu sinceramente não sei se ele sai o ar frio ou o ar quente Mas eu achei extremamente interessante e pode ser muito útil na barbearia Eu tenho visto um vídeo de muitos youtubers gringos utilizando essa bugã Na verdade eles estão utilizando uma que é um pouco maior Aí eu comprei no AliExpress também e falei Ah não, mano, tem que fazer o teste Só que a minha ela veio pequena Não sei se eu não soube escolher, mas a minha é nesse tamanho aqui Eu achei ela super interessante E vamos dar uma olhada aqui nas primeiras impressões Me sentindo o próprio 007 aqui, ó, todo armado Então veio a GAN, um receptor pra gente colocar água Colocar ali mais alguma coisa no BN1 Alguma coisa pra fazer a barba ou pra fazer a limpeza Veio mais uma peça dessa daqui Pra encaixar na GAN Se quiser trocar Provavelmente essa rosca aqui ela é padrão Se quiser colocar um galão um pouco maior É possível E o carregador, cabo padrão de Android antigo, tá? Ela tem um conector de carregamento aqui atrás Depois eu mostro mais detalhado pra vocês Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Como que é essa GAN Se ela vai ser útil ali no nosso dia a dia ou não Segundo especificações do vendedor Essa máquina aqui Essa Nano GAN, né? Que é um spray de Nano Ela possui uma bateria de 2000 mAh e 6W de potência Esse copo que eu coloquei aqui de recipiente Pra colocar água com alguma coisa Esse é de 240 ml Mas tem o de 300 ml também Segundo especificações do vendedor Esse aparelho aqui Ele dura de 2 a 3 horas de uso contínuo Cara, isso é excelente Vai dar pra utilizar o dia todo Você imagina se isso aqui for útil Você coloca o seu produto lá B1 ou o que seja que você usa Com um pouquinho de água Você tá preparando pra fazer um navalhado Aí você não ficar jogando água Ou espirrando alguma coisa Você só vem aqui, cara E dá uma espirrada assim, ó Cara, sensacional Agora vamos dar uma olhada como é que isso aqui funciona, né? Que eu tô extremamente curioso pra ver Eu não sei se ele tá com bateria ou não Mas eu vou dar uma olhada Aqui é super simples Girou, saiu Cheirão de plástico Eu tô com um pouco de água aqui, ó Eu vou colocar só água mesmo Água, água Não enchi muito, ó Coloquei meio tanque d'água E outra coisa interessante É que você pode colocar água morna No anúncio fala que você pode colocar água morna Tem a temperatura da água lá Eu não faço ideia de qual seria a temperatura Mas você pode colocar água morna Pra fazer uma barboterapia, por exemplo Alguma coisa Deixa um pouco de água morna ali num recipiente Numa chaleirinha eletrônica Te facilita demais a sua vida Então, vamos testar Acho que é só apertar o botão aqui Vamos ver Não tem botão de liga, desliga ou trava É só apertar o botão E ele ligou Caraca, mano Porra Porra, viado Porra Top, curti pra caralho Porque o da hora é o seguinte O botão dele Você aperta, ele liga Então você não precisa ficar apertado Você aperta uma vez só E solta E daí você aperta mais uma vez Pra ele desligar Olha no ar Quanto que tem de gotas Da água aqui de nano E a hora que a gente colocar um produto aqui Vai ficar muito mais legal Eu não vou falar que tá saindo água fria Porque eu coloquei água fria E ele tá saindo água fria Óbvio Mas eu vou colocar bem de perto Pra vocês verem Ele tem um LED aqui também azul Eu não vou apontar pra câmera Pra não molhar Vou jogar um pouco pra cima Música Curti, aparentemente é bem bacana Achei interessante demais Achei muito legal, muito prático Eu vou testar depois com água morna também Mas eu acho que com água fria Já tá muito válido Ainda mais no Brasil que é calorzão Você vai fazer uma barba ali, alguma coisa Você joga o seu produto Ele vai dar uma secada Você só vem com a nan E dá uma jogadinha pra fazer a barba Deve ser sensacional Então pessoal, vamos dar uma olhada Na nossa Nanogun O spray de nano Na prática E aí 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 Então é isso aí pessoal Tá aí Tá aí Tá aí o nosso vídeo Da nanospray Vídeo completinho Com ela na prática Confesso que eu tô muito satisfeito Com o produto Achei muito interessante Muito legal E ele não é um produto Que foi desenvolvido Pra utilizar Dentro da barbearia Ele não foi feito Pra utilizar Pra fazer a barba Barboterapia Ou coisas do tipo Isso daqui Na realidade É uma Nanogun Que foi feita Pra higienização Da casa Tipo Você coloca um produto De limpeza ali E borrifa na casa Borrifa nos carpetes Nos lugares Pra fazer a higienização De limpeza Mas eu vi muitos Youtubers gringos Utilizando uma gun Igualzinha Essa daqui Só que um pouco maior Dentro da barbearia E eles molhavam o cabelo E vinha fazendo Navalhado Na barba também Com produto E tudo mais Eu achei a ideia Extremamente interessante Então eu resolvi Trazer pro canal E funciona muito bem Dentro da barbearia É muito interessante E muito bacana Vai agilizar demais Aí o nosso trabalho Na hora de fazer uma barba Ou quem trabalha Com fade Com a navalha Vai facilitar demais Na hora de fazer a navalha Porque é diferente Do spray de cabelo Quando você espirra Ele não fica escorrendo Não dá aquela molhadona toda Ele sai Folículos Nano mesmo Assim É como se fosse Uma névoa Então ele molha Somente o suficiente Pra você passar a navalha Ali Eu achei extremamente interessante E quero testar ele Depois com um pouquinho De água morna Pra ver se ficaria legal Pra barboterapia Alguma coisa do tipo Mas do jeito Que tá aqui Eu já estou extremamente satisfeito Adorei a Nano E vai ficar na barbearia Com certeza E quem tiver interesse Em tá adquirindo Essa Nano Gun O nosso parceiro Do canal Beto da Zohan Barbers Tá com ela Pronto entrega No Brasil Envio imediato A entrega mais rápida Do Brasil Porque o Beto Ele não trabalha Com os correios A Zohan Barbers Trabalha com uma forma Diferenciada Uma forma de transportadora As entregas São muito mais rápido Então o Beto Tá com essa gun Aí no Brasil A pronto entrega Um preço excelente Então você manda Uma mensagem lá pra ele Vou deixar o link dele Aqui na descrição Você manda uma mensagem Lá e fala Beto Eu vi no canal Do Bruno Portolan Aquela Nano Gun Pra gente usar na barba Usar no Skin Fade Eu tô querendo adquirir a minha Passa o preço bacana Aí que eu quero E É top Não perca Essa oportunidade E adquira a sua Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver alguma dúvida Já sabe né Manda nos comentários Manda lá no Instagram É nóis Tamo junto E aí E aí E aí E aí